Mãe Mãe Lembro bem do nosso início, mãe É, eu sei que foi difícil, mãe Criar Tricília sem a ajuda do pai Mas a senhora foi a lutar De segunda a segunda levantando na madruga De caixa limpadora de casa Mas a senhora foi a lutar De segunda a segunda levantando na madruga De caixa limpadora de casa E honrar o teu pai e tua mãe Os seus dias se prolongam na terra Honrei tanto a minha coroa Que vou viver muito tempo com ela É ela que me deu a vida Eu dou a vida por ela E o sangue que corre nas minhas veias É o mesmo que o dela E eu posso ter prata, posso ter ouro Mas ela é o meu maior tesouro E o próximo passo é uma goma ilha bela E olha a taça na mão com Tom Perrion E a minha coroa é a motivação desse brindão Que hoje os moleque venceu na quebra Meu Deus, cuida da minha rainha E por ela eu dou a vida Que eu vou dar o mundo pra ela Esse mundo pra ela Meu Deus, cuida da minha rainha, que por ela eu dou a vida Que eu vou dar o mundo pra ela, esse mundo pra ela Às vezes me perco pensando, como será que a senhora tá? E muitas vezes quando eu tô orando, do nada a lágrima começa a rolar O muro das lamentações tá cheio, eu não queria fazer parte de lá Então fui seu melhor amigo, até o dia da senhora descansar Mãe, perdoa as vezes que eu falei Mãe, eu fui muito falho e eu sei Mãe, perdoa seu filho querido Toda vez que o mundo me chutava, era no seu colo que eu tinha abrigo Mãe, perdoa as vezes que eu falei Mãe, eu fui muito falho e eu sei Mãe, perdoa seu filho querido Toda vez que o mundo me chutava, era no seu colo que eu tinha abrigo Mãe, eu quero te fazer feliz, dar tudo o que a senhora sempre quis Se pá uma mansão lá em Paris, em Paris Em fechar toda essa cicatriz Que um dia eu sei que tu passou Não quero ser mais um filho infeliz E não dá realmente o seu valor Eu pedi para o senhor O minuto da sua atenção Que meu amor fique guardado em seu coração Fiz essa parte em sua homenagem Pra você nunca mais se esquecer A lua não vive sem as estrelas E eu não vivo sem você Mãe, lembro bem do nosso início Mãe, é eu sei que foi difícil Mãe, criar tricília sem a ajuda do pai Mas, a senhora foi a lutar De segunda a segunda levantando na madruga De caixa, limpadora e de casa Deu estar carno, bitch Por cara, é esse disco E a M3 Vai, lasta no mais So